Quem vê o ex-operador de empilhadeira assim, caminhando devagarinho com a ajuda da mãe, nem imagina que ele sobreviveu a um grave acidente de trânsito. Com uma órtese na perna e sem conseguir movimentar o braço direito, Danilo afirma que sobreviveu ao acidente por um milagre. Em 2020, Danilo estava numa moto em alta velocidade, quando perdeu o controle da direção e se envolveu no acidente. Danilo admite que estava embriagado. Na época, ele trabalhava como operador de empilhadeira numa empresa de Anápolis. No acidente, Danilo sofreu traumatismo craniano, teve que ficar 30 dias na UTI e, por causa da batida, sofreu afundamento do crânio. Por isso, passou por uma cirurgia para a reconstrução do osso da cabeça. Hoje, com 27 anos, Danilo compartilha imagens dele no hospital para alertar principalmente os jovens sobre os perigos do trânsito. As imagens do celular mostram Danilo no hospital, muito magro e debilitado. Chegou a pesar 40 quilos. Dois anos depois do acidente, Danilo continua fazendo fisioterapia no CRE. Ele tem consciência de que dificilmente vai voltar a ter a vida que tinha antes do acidente, mas se esforça na academia e nas sessões de fisioterapia para manter a parte física e fortalecer a musculatura. Não tenho movimento do braço, nem da perna direita. Não tenho a folha do movimento do pé. Hoje você não consegue movimentar esse braço aqui? Não, hoje não. Isso aqui é totalmente paralisado? Totalmente paralisado. E a perna precisa de... Usar um alto para poder conseguir andar. Danilo hoje tem uma sequela após um traumatismo craniano grave. Ele tem uma hemiparesia do lado direito do corpo, ou seja, ele tem uma paralisia parcial nesse lado braço e perna direita. Agora, esse movimento que ele perdeu aí do lado direito, por quê? Por conta do traumatismo craniano, que foi a batida que ele teve com a cabeça após o acidente de moto. Agora, é um tratamento longo, né? Longo e incerto. A literatura prevê um período próximo de seis a nove meses de reabilitação, mas ele pode se estender. Na realidade, a manutenção desse processo de reabilitação é para o resto da vida. Logo depois de fazer a cirurgia para a reconstrução do osso da cabeça, Danilo deu mais um susto na família. Ele teve que voltar para o hospital com hidrocefalia e meningite. Os médicos já tinham falado, ó. Meu médico mesmo falou para a minha mãe, falou assim, ó. Minha parte aqui na terra eu fiz, eu não gostei da conversa com aquele lá de cima, lá. Falei, dê jeito para a minha mãe. E a coisa ficou complicada. Ficou feio. O Danilo começou com um quadro de febre muito grande, muito alta, convulsões. Quando a gente levou ele para o hospital, foi ver. O Danilo já estava com hidrocefalia, estava com meningite e volta de novo, tudo a estaca zero. Ele estava começando a alimentar ali líquido, aí volta tudo de novo, volta para a UTI, volta para o hospital. Aí foram mais 45 dias de luta na UTI e hospital em geral, né? E aí foi só luta. Aí depois que o Danilo fez a cranioplastia, que foi dia 14 de agosto de 2021, aqui em Goiânia, que foi feito, depois que fez a cranioplastia e colocou a válvula, que começou depois a gente ter uma nova esperança. Nil Zelene, mãe de Danilo, trabalhava como costureira. Largou tudo em Brasília e se mudou para a Goiânia para acompanhar o tratamento do filho. Para ela, cada passo dado pelo Danilo é uma conquista a ser comemorada. Ela se emociona ao falar do verdadeiro milagre na vida do filho. Acompanhei o Danilo melhorando nesse tempo, foi grande demais, porque eu vi ele em cima de uma maca, eu vi ele sem falar, sem andar e de repente eu vi ele aprendendo a fazer isso tudo de novo. Então assim, eu me emociono muito porque eu acompanhei ele 24 horas, né? Eu parei tudo e foi a melhor escolha que eu fiz, foi isso. Foi parar tudo, abrir mão de tudo para cuidar dele. A emoção é o quê? Pela recuperação, por tudo que passou, o que é que é? Gratidão. É igual eu falo, gratidão a Deus primeiramente e todos os profissionais que passaram na vida do Danilo. Porque eu falo que são anjos sem asas que Deus colocou na terra. Eu não canso de falar isso, que cada fisioterapeuta que passou na vida do Danilo é um anjo sem asas que Deus coloca na terra para ajudar as famílias que precisa. Nil Zelene registrou em vídeo cada avanço do filho. Levanta a cabeça, mão em D, traz o corpo para cá, ó, para cá. Segura, filma. Isso, parabéns. Histórias como a do Danilo vem se multiplicando de forma assustadora aqui no estado de Goiás. O perfil das vítimas do trânsito chama a atenção. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 83% de quem morre no trânsito em Goiás é do sexo masculino. 61% das vítimas fatais fazem parte da chamada força produtiva e tem entre 15 e 49 anos. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, das 1.578 mortes registradas no trânsito em Goiás no ano passado, 32% das vítimas fatais estavam em motocicletas, 19% em carros. Ainda segundo a polícia, a alta velocidade, a falta de treinamento, a embriaguez e até o uso de telefones celulares vem agravando ainda mais a situação. Tanto que em 40% dos acidentes envolvendo motocicletas são classificados como colisão em objetos fixos. É quando o motociclista morre ou fica ferido ao bater em um container, no poste da rede elétrica, meio fio e até em veículos parados. Um outro detalhe que agrava ainda mais a situação é a grande quantidade de motociclistas que se envolvem em acidentes ou são flagrados dirigindo sem carteira de habilitação. Como nós aumentamos a frota de veículos dessa modalidade no trânsito de Goiânia, na maior parte das vezes as pessoas que estão conduzindo esses veículos, elas não têm capacitação para fazer isso. E como não têm capacitação, elas não sabem as regras de trânsito. A falta de treinamento e a embriaguez agravam ainda mais a situação. O álcool, a maior parte das vezes, está constante nos acidentes que os motociclistas se envolvem no final de semana e ele auxilia bastante para que essa imprudência e que essas lesões sejam mais graves, porque dá aquela sensação de que nada vai acontecer, aquela euforia, e muitas vezes eles se excedem na velocidade, desrespeitam as sinalizações e os acidentes acontecem. Uma simples olhada nas ruas de Goiânia dá para ver por que o trânsito na capital é tão perigoso. Em poucos minutos, registramos um festival de barbaridades. São motoristas e motociclistas trafegando na contramão. Estão sempre apressados. Os motociclistas são ainda mais ousados. Andam na contramão. Fazem zigue-zague entre os carros. Esse aqui, transportando dois motijões de gás, quase ficou preso entre os veículos. Quando o sinal fecha, carros e motos continuam passando. Alguns são tão corajosos que avançam quando o sinal ainda está vermelho. Nos cruzamentos, o risco de uma batida é ainda maior. No interior, onde a pressão política dificulta a fiscalização no trânsito, a preocupação aumenta. E sem o envolvimento de todos, é difícil conter tanta violência. Está ocorrendo a interiorização das mortes por acidente de trânsito, justamente porque capital e grandes cidades têm essas ações efetivas de fiscalização, de campanhas. E no interior, não. A maioria dos nossos municípios não tem trânsito municipalizado. O que significa isso? Ele não tem fiscalização. Os gestores, as autoridades, os prefeitos não querem assumir esse preço. De implantar fiscalização, com receio da sua comunidade achar ruim, mas a gente tem que mostrar. Muitas vezes até contra uma blitz quando a polícia faz. Exatamente, mas essa blitz é para salvar vida. E por falar em imprudência no trânsito, a delegada Mayra Barcelos alerta para uma prática comum entre os motociclistas, principalmente nas grandes cidades. Andar fazendo o zigue-zague entre os carros é infração de trânsito. Pode dar até multa. Isso é proibido pela deslação de trânsito. A motocicleta é um veículo como qualquer outro e deve observar. O automóvel parou, ela para logo atrás. É dessa forma que deve ser feito. A questão de ficar zigue-zagueando e tentando achar um espaço para poder passar para chegar na frente, isso não existe. Isso não é permitido pelo Código de Trânsito. E é essa atitude de muitos motociclistas que faz com que os incidentes aconteçam, os atropelamentos aconteçam. Essa é uma característica que a gente percebe em Goiânia, muitas pessoas trançando na pista sem dar seta. O Goiânia é muito cortês em muitas situações, mas é uma situação que a gente precisa mudar, precisa avançar, não se ganha tempo com essa trançada de pista. A mudança de faixa deve ser feita só em caso de conversão à direita ou à esquerda, em situações com segurança. E cabe a atuação. É importante as pessoas entenderem isso. E quem sobreviveu à violência no trânsito, deixa um recado para os apressadinhos e imprudentes. E é caro o preço que paga. O preço que vem depois é alto. A gente pensa que não é nada. É só uma ida, só um tombinho de moto. A gente pensa que é, mas não é não. É uma sequela muito grande para a vida inteira. O preço é muito alto para quem passa por isso. Demais.